Fala família, boa tarde família, tudo na paz, tudo tranquilo Família, e olha a missão, família, começa mais um vídeo aqui Nesse canal maravilhoso, já deixa o like, ativa o sininho E olha a missão que a mãe me deu Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto, viu família Família, olha a missão que a mãe me deu Desavazei o guarda-roupa E ela me deu essa missão aqui, família Pra mim dobrar essa roupa todinha, família Olha aí, essa roupa todinha tá em cima da cama Ela quer que eu dobre essa roupa, família Olha o monte de roupa que tá aí Então vamos começar, porque senão nós vamos terminar só meia noite Família, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha Eu vou botar vocês aqui Compartilha e tamo junto, viu família Já se inscreve no canal Que Deus abençoe todos vocês E vamos começar pelas camisas melhorzinhas Né, família Essa aqui, ó E aí, família Amanhã me deu essa missão Ela disse, vai dobrar as roupas Vai dobrar as tuas roupas Que você já tá grandinho E disse, tá bom amanhã A senhora não pede, a senhora manda, né família Aí, família É muito, muita roupa É muita roupa, família Muita, muita roupa, família Dobrar logo essas camisas mais Mais melhores Que é pra botar separada Ela falou que tem que botar separada Então eu vou dobrar elas Que não são poucas Família, e aí Como é que tá a família de vocês? Tudo na paz Tudo tranquilo Família aí na casa de vocês Amanhã de vocês Bota vocês pra Pra dobrar a roupa também, família Se bota, me dá aí um Um alô aí Porque amanhã aqui Voltou eu pra dobrar essa roupa E é muita roupa, família Muita roupa Muita roupa Muita camisa Muito, muito mesmo Mas Fazer o que, né família Se ela vai tá ocupada Varrer na casa Lavar na casa E vou também dobrar a roupa, né Pra ajudar ela Vou botar essas melhorzinhas Separadas, né Aqui pra essas camisas abertas Assim, ó Que eu abutuei, ó Essas camisas abertas Eu vou botar elas separadas Da elas fechadas Das camisetas Como é que faz? Assim Aí Família aí na sua casa Aí você dobra a roupa Varrer em casa Aí família aqui em casa Só eu e manhã Mas aqui, ó Eu faço comida Quando Quando ela tá ocupada Eu faço comida Varrer em casa Entendeu família? As tarefas aqui É divididas As tarefas é divididas Aí eu Varrer em casa Eu faço comida Quando ela tá ocupada Quando ela tá ocupada Aí eu lavo roupa E Como hoje ela tá ocupada Aí ela disse Vai Dobrar a tua roupa E botar no guarda-roupa Tudinho Porque É dividido, né Família? As tarefas Sei que Alguém Alguém De vocês Algum de vocês Aí também faz isso Ajuda a sua mãezinha Em casa Então como é Mas só nós dois Família Aí eu Ajudo ela Sabe? Família Muita camisa Muita, muita Muita Pra que tanta roupa Com corpo só Mas E essa aqui Tem um zipinho Fui, ó Ó Tem um zipinho Um bolsinho, né É nada É só Mesmo de boniteza Pois é, Fungi Já deixa o like aí Ativa o sininho Compartilha Dois Um do lado E o outro Do outro Dois zipinhos Compartilha aí Comenta aí Se você ajuda A sua mãezinha aí Lavar a sua roupa Lavar a casa Lavar a cozinha Fazer comida Porque eu aqui Família A família é muito, ó Essa aqui Eu gostava dela Gosto dela ainda, ó Olha essa camisa Eu gosto dela Gosto, gosto Gosto mesmo Essa camisa mesmo Sabe, família Sabe quando você gosta De uma roupa Que você não Quando você quer sair Você quer vestir ela Você quer sair Pra algum lugar especial Você veste ela É aí, ó Eu, família Eu gosto dessa aqui Essa camisa Eu gosto dela Demais Ela já tá suja Aqui, ó Depois eu já tenho Que lavar tudinho De novo Né, família? Aí, família Aqui é assim Dobrar E eu aprendi Me dobrar roupa Aprendi Porque Antigamente, família Eu morava sozinho Antigamente eu morava sozinho Noutra cidade Aqui mesmo No Pará Aí eu aprendi Sabe Me manter Tem que aprender Fazer as coisas Porque Quando a gente mora Você que mora sozinho Você sabe Tem que aprender Fazer tudo 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 Que não é todo dia Que sua mãezinha Tá aí pra fazer Suas coisas, não Né, família? Então você tem que aprender Aí eu morava só Aprendi muito, 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 muito Sozinho Tive que aprender Porque eu morava sozinho Tinha que fazer pra mim Então Tive que aprender Aí aprendi E graças a Deus Hoje tá servindo Porque hoje eu tô com minha mãezinha E tô sempre ajudando ela Fazendo comida Lavando roupa Parrendo casa Sempre É bom você aprender Família é muita roupa Família é muita roupa Olha essa camisão aqui Blusãozão Que é muito chique É roupa que eu vou te falar Termina lá pra As oito horas da noite Se o vídeo ficar muito longo aí Vamos ter que parar aí Né, família? Parar porque Pois é, família É que é assim Família, me ajuda aí Vamos chegar O meu inscrito Me ajuda aí Vamos chegar O meu inscrito Em nome de Jesus Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Olha aí, família Aprendi a dobrar Aprendi a dobrar As camisas mais compridas Os blusão Mesmo vindo daquelas outras Só que bota assim Tanto Aí faz isso Tá vendo? Pega pouco espaço Pra ver se ainda tem camisa Epa Aqui, filha Olha aí E foi um presente, família Muito linda essa camisa Presentezão aqui Chique Foi um presente Essa foi um presente Tem que Dobrar ela bem dobradinha Que ela foi um presente Foi um presente Faz isso Aí pega soltar a mão aqui Faz isso Aí dobra aqui Tá vendo, família Como é que é? Família, o vídeo Vai ficar muito longo Parece que não vai dar pra mim Filmar tudo, não Ó Outra camisa aberta aqui Essa camisão Vermelma aí Chique, ó Família, eu contei aqui Camisa aberta é 53 camisas abertas 53 camisas abertas Tem base Tem base Uma coisa dessa Fala pra mim Tem? Tem base Uma coisa dessa Não tem Não tem base Família Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Compartilha Compartilha Tamo junto Deus abençoe você sempre Família, nunca deixe de ajudar sua família Ajudar seu pai, sua mãe Sempre Nunca vão te abandonar Espero que vocês nunca abandonem ele também Quero que eu obedeça o pai e mãe Faça tudo que eles pedem Tamo junto Se inscreve no canal E nunca desista dos seus objetivos Que um dia você vai conseguir O sonho vai ser realizado Falou galera Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou galera